E nós estamos aqui na House Dance, artigos de dança esportivos. Aqui você vai encontrar artigos pra balé, pra jazz, pra hidroginástica, natação, moda praia e muito mais. E olha só que legal, tem uma promoção, você vem e compra aqui na loja, você vai receber um cupom e vai ter descontos durante um ano. São dois endereços, aqui em São José dos Campos, olha só aqui no seu vídeo, e também em Caraguatatuba. House Dance, tá esperando o que? Vem!